Senhor presidente, nobres colegas, deputados, deputadas, querido povo capixaba, e eu quero me dirigir de forma particular e distinta à zona rural, ao interior, aos distritos, o município, o estado do Espírito Santo. Eu quero falar aqui, deputado Gilson Lopes, nosso amigo Gilcim, de um requerimento que nós estamos defendendo, defendendo junto à Comissão de Agricultura, junto à Mesa Diretora, junto aos parlamentares e junto ao governo do estado. Nós, enquanto representantes do interior desse estado, principalmente ao setor produtivo da agricultura no estado do Espírito Santo, nós fomos demandados, demandados pelo PRO de Norte, o consórcio dos municípios do norte, 11 prefeitos, 11 municípios, que nós pudéssemos defender na Assembleia Legislativa, que nós pudéssemos defender no âmbito do governo do estado, uma patrulha rural, uma operação colheita, no âmbito e nos mesmos moldes do que é a operação verão, para que nós pudéssemos, no período da colheita do café, termos uma operação no sentido de proteger os produtores. Nós já temos inúmeras dificuldades para produzir alimentos no período que vivemos, em função de recursos hídricos escassos, uma seca que assola todo o estado do Espírito Santo, mas também em função de um alto índice de violência, que jamais o produtor foi tão acometido, foi tão ameaçado, ele e toda a sua família, todos os seus trabalhadores, como acontece hoje na zona rural. Em função disso, mobilizados, todo o setor produtivo, o PRO de Norte assumiu essa bandeira e pediu e me designou para que pudesse defender o produtor aqui na Assembleia Legislativa. E aqui nós estamos defendendo e defendendo com grandeza. Fizemos inúmeras agendas na Comissão de Agricultura, no interior, com o secretário de Segurança Pública e com o governador Paulo Artunghi tratando do tema. E o governador muito receptivo com o tema, porque está sensível com as dificuldades de produzir alimento no estado do Espírito Santo. E pediu que o secretário de Segurança nos desse total atenção. E assim está caminhando. O secretário tem dado atenção, o secretário está fazendo um planejamento com o efetivo, com as viraturas, de que forma que pode implementar a operação colheita e ampliar a patrulha rural, principalmente nesse tempo da produção do café com nilon, em que o estado do Espírito Santo é o maior produtor de café com nilon do mundo. Então, nós queremos considerar hoje aqui, com duas audiências marcadas, uma audiência essa semana para o sul do estado, para tratar da implantação da operação colheita. Outra audiência para o dia 15, para o norte e noroeste, com sede já estabelecida lá em Vila Valério. Mas, infelizmente, tem um despacho da mesa diretora que, em função de economia desta casa, o país vive economizando, economizando e cortando. Às vezes, a presidente Dilma não corta como precisava cortar. Tem 39 ministérios e a gente não vê hipótese nenhuma cortando o que precisa cortar. Mas os estados, os municípios, não tem como. Vêm cortando, 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 porque a verba que chega nos municípios e no estado hoje é infinitamente menor. E não tem outro caminho. Então, essa Assembleia, a mesa diretora dessa Assembleia, estabeleceu o corte nos servidores desta casa que vão para as audiências públicas no interior do estado. O interior fica prejudicado nessa situação. Nós temos duas audiências estabelecidas e a mesa diretora deu um despacho que nós não podemos fazer audiência pública em função de economia de custos. E se não pode fazer audiência pública, automaticamente nós não podemos ir lá no interior dar essa notícia e discutir lá a implantação. Porém, eu peço a mesa diretora que estabeleça e a Comissão de Agricultura na presidência da nossa deputada Janete de Sá que possa estabelecer para o dia 15 fazer as duas audiências em conjunto, a audiência do Sul e a audiência do Norte aqui no plenário desta casa. É muito mais difícil trazer o produtor aqui, trazer os munícipes aqui, mas é a saída. Nós precisamos fazer e é esse o pedido que eu faço, faço para a presidenta da Comissão de Agricultura e da mesa diretora para que nós possamos fazer aqui a audiência pública do Sul e do Norte para anunciar a implantação da operação colheita no âmbito do Estado do Espírito Santo. Tenho dito, Sr. Governador, Sr. Presidente.